Olá, amigos! A entrevista de hoje é muito especial. Eu vou falar com a mulher que está calçando nas redes sociais. Parece que ela está em um reality show, mas não está. É a ex do Lucas, o Buda, Camila Moura. Olá, pessoal! Você está bem? Estou bem. Está tudo bom? Tudo bom. Sua vida mudou muito. Muito. Desde que o Buda começou a investir na Pitel, você decidiu pôr um filho em casamento, é isso? Então, eu decidi me manifestar porque eu estava sentindo que eu estava sendo humilhada naquela situação e aí eu decidi me proteger, de uma certa forma. Eu decidi não abrir margem para virar piada para nada. Ah, tá. Para preservar a sua imagem. Sim, porque eu passei a primeira parte do programa defendendo ele, né? Dos ataques e das péssimas jogadas. Só que quando eu vi que ele jogou para o alto uma coisa que ia além do jogo, eu pensei, agora é o meu momento de me preservar. Porque eu, enquanto mulher, preciso me defender também. Quando ele falou... Vamos andando? Uhum. Quando ele falou que ia para o Big Brother, provavelmente vocês conversaram sobre essa questão. Ah, conversamos sim, claramente sobre isso. Sobre o fato de ele estar em um ambiente com muitas mulheres durante muito tempo sem você. Sim. E o que foi acordado? Então, os poucos combinados que nós tínhamos, esse era o primordial. Era o primordial? Sim. Que era que se houvesse alguma mulher que surgisse, interesse ou ao quê, que ele segurasse a onda e não me expusesse. Foi o nosso combinado. Tanto que ele ressalta isso a todo momento. Ela não gosta de ser exposta. Ela não gosta de ser exposta. Ele acha que a própria... O fato de você não ter mandado mais sinais para dentro da casa é justamente por causa do seu posicionamento mais reservado. É, na verdade, eu não enviei sinais. Não. Eu não apareci. Não, sim, sim, sim. Mas não foi um sinal combinado com ele. Não. Foi uma decisão minha de não me expor mais àquela situação ao ridículo, vexatória, da qual eu me senti exposta. Quando é que você decidiu por um fim ao casamento? Então, na verdade, desde aquela história da música, né, que eu acordei com repórteres me ligando, porque eu não tinha assistido a festa na íntegra, né, eu percebi que eles falam um jogo de palavras muito específico, que não tinha como ela saber, que era uma coisa do nosso casamento. Explica. Eu vou explicar o que for possível. Então, em determinado momento lá que ele está flertando com ela, ela fala uma coisa, que não tinha como ela saber aquela coisa, porque era uma coisa que só eu e ele sabíamos. E aí eu percebi que ele falou mais coisa pra ela do que deveria. E essa coisa não vazou. A gente daqui de fora não sabe o que ele falou de fato. Não. E é muito íntimo. Muito. Mas algumas semanas depois, ele fala abertamente pra ela novamente. E aí, quando eu estava indo pro Rio, eu vi a notícia dele falando abertamente pra ela, sem ser na festa, sem influência de álcool, uma coisa muito íntima do nosso casamento que ninguém sabia. E aí eu... Ninguém, ninguém, ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Nem pessoas próximas a você. Eu acho que minha mãe e a irmã dele. Só. E aí eu vi... Você não pode falar aqui o que que é? O que é? O que é isso? Qual a informação? Vou pensar no assunto. É? É. Mas é algo... Uma vez até desligar a câmera eu falo. Vou pensando. Tá bom. É... Então, quando você colocou um pouco, falou, não estou mais casada, eu sou uma mulher separada. Foi quando... Quando eu fui na rua, fui no mercado e me chamaram de corno. Tem isso? Uhum. Aí eu falei, não dá, não vou ficar aqui me expondo, lutando pelo cara, e ele não consegue fazer o mínimo por mim, que é não me expor, que foi o que eu pedi, não me exponha. Você não acha que falta uma conversa? O que? Com ele? É? Já que foram 15 anos. Você vai jogar 15 anos? Mas eu não joguei 15 anos. Não, mas... Camila, Camila, vamos ser... É... É... Vamos ser... Claros. Explícitos. Seremos. Você não acha que os homens agem assim, quando não tem uma câmera filmando? Na rua? Mulheres que são casadas com homens, que não vão montar uma mulher na rua, que não vão agir dessa maneira como ele está agindo, e até mesmo sem as vias de fato? Porque não houve vias de fato, né? Não dessa vez. Tudo bem. Mas você acha que o Pitel já não tinha esse comportamento sem câmera ligada? Tinha. Pitel não. Perdão, vou repetindo. Você não acha que o Buda tinha esse comportamento sem câmera ligada? Então, a questão é o seguinte. Foi... Vai entrar no reality? Joia? Entra? Quer ir? Teu sonho? Vai, bonito. Teu sonho. Ok. Eu te apoio. Só que você tinha um combinado. Tá. Eu entendi. E é esse. A questão é o combinado. Eu vou pegar o combinado. Exatamente. A questão é o combinado. Vamos lá. Vamos pensar daqui pra frente, tá? Que em breve ele vai sair. Isso é fato. Você já pensou como você vai reagir? Não. E como vai ser... O que você vai fazer? Não sei. Ele vai te procurar. Provavelmente. Ou eu a ele em algum momento. É. Eu não sei. Eu não sei mesmo. Sendo muito honesta. Eu não sei. Muita gente, inclusive lá no programa, muita gente acredita que você vai algum dia voltar pra ele. Olha, isso aí eu não posso bater o martelo porque o futuro é a Deus que pertence. Não vou determinar um sim ou um não porque não tenho bola de cristal. Né? Tenho minhas convicções. Mas existe essa possibilidade. O mundo não é só preto e branco. Como assim? Seja mais explícita. O mundo não é só preto e branco. Tem um... Tem cores. Tem cores. Sim. Quais são as cores? É o resto do mundo? Que não o Buda? Você já se envolveu com alguém depois que saiu do primeiro? Nem pretendo. Nem pretende? Não, preciso de paz na minha cabeça, né? Mas já houve possibilidades. Também não. Não. Voltando. Vamos voltar aí aos... Eu vou e volto o tempo todo, tá? Uhum. Tá. Vamos lá. Sabe que eu sou professora, né? Eu sei. História. Então você sabe o vai e vem da história. Você sabe que a história é complexa, né? E só com o passar do tempo que a gente pode determinar certas coisas. Não é isso? Exatamente. Então vambora. Então vambora. Então vambora. Quando... Eu não tô... Essa é a minha pergunta. Não tem nenhuma crítica nisso, tá? Uhum. Só porque tá vazando os ônibus. Tá, quer que eu... Não, segura aqui só. Tá bom, tá bom. Não chega mais perto. Eu... Quando você começou a perceber que esse seu... Esse seu posicionamento, de expor o fim do casamento, de mostrar a sua revolta pela exposição da sua pessoa, começou a ser rentável pra você. Não, mas a questão não é rentabilidade sobre isso. Ainda não existe essa tal rentabilidade que as pessoas imaginam. Então, eu não fiz nada proposital. Eu não tinha dimensão que isso ia tomar. Eu só cheguei muito chateada do mercado de virar chacota, ser chamada de corna. E eu falei, não. Não é isso. Eu preciso me defender. Eu sempre defendi ele, minha família, todo mundo. Por que agora que eu preciso me defender, não tem ninguém? Eu não tinha noção disso. Da repercussão de ganhar, fazer um milhão de seguidores, sei lá, em menos de 24 horas. Eu não tinha essa repercussão. Eu não tinha noção. Eu, na verdade, sou uma pessoa muito reservada. Eu sou mesmo. Foi num... Foi num momento, tipo assim, é preciso me defender. Foi isso. E o mundo foi mudando muito pra você. De repente, começou a surgir... Não tem rentabilidade nada a isso. Tá, mas começou a surgir muitas... Começaram a surgir muitas propostas. O que? Profissionais? Profissionais. Então, mas quanto a isso, a doutora Adélia me proibiu de conversar. Não posso? Tá bom, doutora Adélia? Eu não posso? Proibido. Eu não posso falar. Doutora Adélia é advogada da Camila. Mas eu não posso falar. Não posso saber por alto quantas publicidades você fechou? Porque as publicidades não são relacionadas sempre a dinheiro. Não? Não. Como assim? Explica. Uma coisa... Gente. Momento... Com licença, senhora. Momento, professora. Gente. Quando vocês clicam lá, muitas daquelas coisas lá são fakes, gente. Se eu tô hospedado num lugar, é arroba. Eu marco o arroba. Ah, não. Agora entendi. Não, é uma troca. Sim. Tudo bem. Escambo. Troca. Sim, troca. Isso é do antigo mundo. Desde que o mundo é mundo, a troca. Exatamente. Mas... Há dinheiro também. Não, pra você, meu amigo. Pra mim não tá chegando ainda. Ah, para, Camila. Doutora Adélia, agora é a hora. Entra. Vamos falar o seguinte. Você é casada em regime... Qual regime? Não lembro. Comunhão? Total de bens. Sou a doutora Adélia? Não. Não? Por favor, a senhora pode se aproximar? Deu o volume de aproximar pro microfone ficar perto. Ela é casada em qual regime? Comunhão parcial de bens. Parcial. Parcial, então, tudo que ela ganhou após o casamento. Não é isso? A lei fala durante a constância da união. Durante a constância da união. Então, ela... Esse é o texto da lei. Então, a partir... E quando é caracterizado o fim da união? Quando existe a separação de fato. E quando é a separação de fato? Quando o juiz homologa o divórcio? Não, não. Quando ela declara de forma pública e notória que ela não tem mais interesse naquele relacionamento. Ah, entendi. Então, voltando agora para a Camila. Então, ela diz que... Comunhão parcial de bens. Quando você declara publicamente que você não é mais casada, você não tem que dividir mais nada. A mulher da lei é ela. Se ela falou... Me faz uma pergunta de história mais fácil do que de direito. Você deve saber mais que isso. Ela é muito esperta, gente. Você já entrou com pedido de divórcio? Já. Já. Mas está em segredo de justiça. Eu não posso comentar. O juiz, então, ainda não indeferiu. Né? Calma aí, só um minutinho. Volta aqui. O juiz, doutora... O juiz não indeferiu ainda sobre o pedido que vocês entraram. Quando é que vocês entraram? No feriado. Feriado. E ele vai decidir quando? A senhora não tem noção? Na verdade, é assim. O juiz, ele não tem a opção de não deferir. Ah, tá. É um direito da Camila esse divórcio. Só ela decide se ela quer continuar casada ou não. Então, ninguém, nem eu, nem você, nem o juiz, ele tem esse direito de forçá-la a permanecer num casamento que ela não quer. Mas vocês devem ter alguma audiência marcada com ele. Na verdade, agora vai seguir o trâmite normal. Nós vamos despachar com o juiz. Quando? Nós vamos ter todo o contato. Hoje é segunda-feira. Quando? Essa semana ainda. Doutora Adélia, muito boa. Doutora, obrigado. Então, essa semana você vai estar oficialmente solteira, provavelmente. Provavelmente. Vamos simular... Hum, num mundo hipotético. Hipotético. Ah, claro. Tá? Hipotético. Ok. É, que ele saísse agora e que você tivesse a oportunidade de falar com ele por telefone. O que você faria, falaria agora pro Lucas? Não sei. Sério? Eu não sei, eu não tô brincando, eu não tô brincando. Sério, Camila? Eu não sei. Eu achei que você ia soltar os cachorros. É porque, na verdade, tipo, determinar um processo emocional é muito difícil. Se eu acordar de lua, talvez eu solte cachorros, gatas, vacas, o que tiver pra soltar. Se eu acordar num dia mais pra baixo, talvez fique pra outro dia soltar os cachorros. Então, depende. Que cara é essa, não diz. Você comprou algum bem recentemente? Doutora Adélia! Não, não comprou nenhum bem. Não comprou nenhum bem. Na verdade, assim, ela não tem uma condição hoje pra sair comprando bens. Não, tô falando um carro, por exemplo. Não. Não comprou nenhum tipo de bem. Comprei numa bicicleta. Não comprou? Agora, a Pitel, muito provavelmente, vai ser eliminada nesta terça-feira. Eu sei que, obviamente, ela não tem nada a ver com isso. Mas você reportou agora há pouco que eles, ela sabia de informações muito íntimas. Do meu casamento. Você vai ter algum tipo de vontade de trocar alguma ideia com ela? E se ela te procurar, cara, eu quero explicar que ele é inocente neste caso, que não houve nenhuma malícia. Se bem que pode ser, é, chover no molhado que ela fale. Mas você, você conversaria com a Pitel? Se eu conversaria com ela? Uhum. Sem problema nenhum. É? De verdade. Porque eu realmente acredito que minhas questões não são com ela. Sim. Mas ela deve ter informações sobre o que havia ali, né? É, só que as informações dela não são relevantes. Não são. Ela não fazia parte do meu... Combinado. Do meu combinado. Entendi. Ela tem o combinado dela, eu tenho o meu. Vamos lá. Você foi acusada pela família do Lucas de sequestrar as redes sociais dele. Vamos esclarecer muito bem. Quando o Lucas foi pro reality show, a Camila, obviamente, era a pessoa responsável por responder por ele aqui fora. Ela, inclusive, administrava e cuidava de todas as redes sociais dele, né? E o contato da TV Global sempre foi com você. Sim. Só que, a partir do momento que houve o rompimento, a equipe do Lucas diz, e mais uma vez eu repito, eu só estou dizendo o que eles dizem. Claro. Diz que você impedia a família de ter acesso e de, inclusive, se pronunciar nas redes sociais dele. De se pronunciar? É, porque tudo precisava da sua autorização. Qualquer post feito precisava da sua autorização. Não. Em determinado momento do jogo, nós contratamos uma agência especialista em gerenciar redes sociais, que tem profissionais. Isso antes de qualquer questão de coisas que ele fez lá dentro. Então, existe uma equipe de profissionais contratada que gerencia as redes sociais dele. Então, eu não tenho essa autonomia que essas pessoas alegam sobre as redes sociais dele. Óbvio que eu tenho uma responsabilidade legal, como a doutora dela explicou muito bem na live dela, sobre essas questões, né? da procuração, mas existe uma equipe profissional que cuida, que tem escala, que tem horário, que bate ponto, de uma agência que cuida das redes dele. Em algum momento, eles pediram que você entregasse o celular e você se recusou? Tem agência? Não, não. A família. Mas a família do Lucas? É. Eles pediram, mas como a doutora Adélia disse, é um bem no qual eu sou responsável. E seguindo a jurisprudência do... O celular do Lucas está com quem hoje? Está com mim. E você só vai entregar? Para ele. Para ele? Sim, porque é um bem no qual eu sou responsável. Mas, mesmo tendo rompido o relacionamento... É, mas a questão é que, como procuradora, eu tenho que cuidar de todos os bens deles, né? Você é procuradora independentemente do casamento? Sim. Mesmo o casamento tendo acabado... Então, se tiver uma cueca dele furada, eu tenho que devolver a cueca furada, o celular, o computador, os livros, a meia, tudo. Então, assim, cabe à família entrar na justiça... Sim, e já ver o que for dele direito. As cuequinhas, as meias, as camisetas manchadas... Então, querido, você só vai entregar o celular do Lucas... Não, o celular e tudo dele... Quando? Ele sair ou a família dele requerer de maneira legítima... Ilegal. Ilegal, né? Pela lei, as coisas dele. Porque, como a doutora Adélia até disse na live, para mim seria muito mais fácil entregar as coisas dele e me afastar dessa situação por completo, que é o que eu quero. Eu quero paz na minha vida. Eu quero paz. Você não está em um momento de paz? Ainda não. Mas vai chegar. Eu quero paz. Eu quero descansar a minha cabecinha. Eu achei, sinceramente, Camila... Era a impressão que eu tinha. E você pode contestar que você estava curtindo muito esse momento. Não, então, na verdade, é aquilo que eu já disse aqui antes. As redes sociais são um recorte de um minuto, 15 segundos. Eu não acho válido expor a minha saúde mental para as pessoas que me seguem. Até porque eu recebo muitos comentários de mulheres que passam por situações similares. Então, eu tento contribuir, de alguma forma, com o empoderamento feminino me mostrando forte. Óbvio que eu já me mostrei muito vulnerável. Já mostrei minhas vulnerabilidades. Já fiz alguns stories sobre isso, em momentos em que eu estava vulnerável. Mas eu acho que a gente tem que dosar. Eu tenho que saber preservar a minha saúde mental. E preservar a saúde mental das pessoas que me assistem. Que me acompanham, de uma certa maneira. Você está feliz? Se eu estou feliz? Pois, é. Eu estou melhor do que eu estava, algumas semanas atrás, em questão de saúde mental. Você preferia, hoje, não ter mais os 3 milhões de seguidores? Continuar com os seus, como eram anteriormente? Que meus alunos? Não, os seus seguidores. Quanto você tinha antes? 100 e pouquinhos, sei lá. 100 e poucos seguidores? Sem ter tido passado por tudo isso? Que, para muitos, é uma fama, repentina. Sim. Você preferia estar, naquele momento, ainda anônima, com o Buda ao seu lado? Não. Não? Não. Porque, essas, essa mudança, essas coisas me proporcionaram conhecer uma Camila diferente. Me proporcionaram me conhecer, enquanto mulher, enquanto mulher livre, enquanto mulher com independência. Eu queria falar sobre perdão. Você é fácil de perdoar? Se eu sou fácil de... Perdoar as pessoas. Ah, se eu perdoo as pessoas? Claro. Se perdoa. O Lucas já deu algum motivo para obter o seu perdão? Em algum momento dos 15 anos de casamento, ele já fez alguma besteira? Qualquer uma que foi lá, pediu desculpas a você e você perdoa. Durante esses 15 anos? Relacionadas à traição ou em momentos da vida? Qualquer coisa. Claro, é. Tudo bem. Você nunca magoou um parceiro seu? Não, mas eu estou falando de você, Camila. Eu estou só perguntando. Eu já magoei, mas eu quero saber dele. Qual foi? Ele nunca pisou na bola? Nunca pisou na bola em questão da traição? Nunca. De você desconfiar? Pegar uma mensagem? Desconfiar um olhar numa noitada? Ou você... Ou tal pessoa que deu muito mole pra ele? Houve alguma questão dessa que você falou, tá bom, eu vou te perdoar por hoje? Só por hoje. Só por hoje? É. Sim. Já. E é por isso que esse foi o segundo strike e o último. Ah, então já teve um. Uhum. E você não quer dar demais disso? Não, não vou dar a expor outras pessoas que não tem nada a ver com a situação. Não, mas expor ele, no caso. Não, também não. Não? É uma coisa que eu mantém meus combinados. Então, esse seria, se acontecer esse perdão, se acontecer de você perdoá-lo, vai ser o segundo perdão. Uhum. Mas é strike, não... Não tem? É, sobre isso, acho que acredito que no momento, não. Talvez no futuro, mas hoje... Qual a data de hoje? Primeiro de abril? Talvez não. Talvez. Talvez. Camila, essa história ainda vai dar muito o que falar, você sabe disso, né? Qual história? E vocês dois. Vai ser um reality que as pessoas não querem acompanhar aqui fora. Depois do final do reality, vai ser um... Você entendeu isso? Isso, as pessoas chamam... Aliás, eu aprendi com o seu assessor, que chamam isso de espelho. Não é? É o espelho aqui fora. As pessoas queriam um novo reality. Né? Sim, entendo. Como a gente teve um caso da Mayra Cardi... A Mayra Cardi era o espelho do Arthur Aguiar aqui fora. Uhum. Né? Agora, quando acabar o reality, as pessoas vão querer saber muito da sua vida. Você tem noção disso, né? Não. Eu tenho noção, mas não tenho a dimensão. É a mesma coisa, tipo, eu saí na rua e as pessoas pedirem uma foto. Ah, pediram já? Sim, é muito comum. E aí, tipo assim, eu fico... As pessoas falam, Camila, eu fico... Eu? Aí eu tenho que lembrar que sou eu. Agora, você entende também que agora você representa? O quê? Mulheres. Eu entendo. Mulheres que são... Primeiro, agora eu comecei a entender muito o seu lado, sabe? Que são expostas. E quando eu falo expostas, não é só num programa de televisão. É exposta em frente a amigos, né? Que sabem que o marido trai. Que toda a família sabe que o marido tem um amante. E só ela não sabe, né? Sim. Muitas mulheres vivem nessas condições hoje. Então... Você concorda? Concordo. E uma das coisas que me fez não ficar inerte a essa situação, quando eu vi a dimensão que tomou essa repercussão, né? Com as atitudes dele lá dentro. É porque eu sou professora de adolescentes. E uma coisa que eu sempre conversei com as minhas alunas era, tipo, não aceitar esse tipo de relacionamento. Ah, você pontuava isso na sala de aula. Claramente. Então, quando eu vivia na sala de aula, tinha um casalzinho de namorinho, que a menina se sujeitava a tudo. Eu chegava e falava, ô meu bem, pensa em você também. E aí, quando eu me vi naquela situação da qual os meus alunos sabiam que era o meu esposo, e eu falei, eu não posso fazer isso. Antes de tudo, eu sou professora. E antes de tudo, eu fui e sou o espelho para as minhas alunas. Que dos cento e tantos seguidores, a maioria eram de alunos. Que vieram cobrar da senhora. Vieram de cobrar? Não, em momento nenhum os alunos mandaram mensagem me cobrando. Ah, tá. Só depois do momento que eu comecei a me defender, que as primeiras mensagens de apoio que chegaram foram das minhas... Ai, eu fico mais salada. Foram das minhas alunas de 14 anos. Falando, eu lembro de você falando isso na sala de aula. Eu lembro de você falando para a gente não aceitar tudo. Tipo, você não merece isso. Então, as primeiras mensagens de acolhimento que eu recebi foram das minhas alunas. Foram muito importantes. Foram. Foram elas que... Foram essas mensagens que mostraram que eu estava no caminho certo de me defender. Porque é o que eu gostaria que elas fizessem, se elas estivessem na mesma situação que eu. É isso, Camila. Fique forte. Obrigada. E assim, qualquer escolha sua, mesmo que seja voltar para ele, está tudo bem. Você sabe disso, né? Eu sei. Ninguém vai te condenar por isso. Não. Será? Não. Acredito que não. Deixa eu te falar. Se despeça aí. Agora você tem fãs. Eu tenho fãs. Você tem quantos milhões? Três. Três milhões de seguidores. Só no Instagram. Quero que você se despeça. Faça... Fale aí o que você quiser. O espaço está aberto. Posso falar? Pode. Então tá. Você, enfermeira, que me atendeu no aeroporto quando eu tive aquela crise, que me contou a sua história, que você queria ter tido coragem e não teve. Espero que você já tenha tido essa coragem que precisava naquele dia que a gente se conheceu. Você me ajuda a ter força nos momentos que eu estou mais vulnerável. Eu penso na sua história. E a todas as mulheres que se sentem expostas, ridicularizadas, inferiorizadas, que vocês possam encontrar força, pedir ajuda, buscar uma delegacia da mulher, se for o caso, ir para a casa dos seus pais, da sua família, recorrer a uma amiga. Por favor, mulheres, vamos nos cuidar e nos proteger acima de tudo. E é isso. Acabei me tornando, sem querer, de uma certa forma, representante de algo maior e quero que a minha visibilidade seja para isso, para nos ajudar, mulheres. E o futuro a Deus pertence, mas, antes de tudo, que sejamos todas feministas. É isso. Obrigado. Obrigada, Ana. Fica com Deus. Valeu, gente.